Fala galera, aqui é o outro canal do Top Play e a pedido de muitos aí falando pra mim jogar Jurassic Survival, galera, nunca cheguei a jogar porque na época que ele lançou eu tava começando lá no Last Day e eu não tava tempo pra jogar outro, que é um jogo de sobrevivência de dinossauro, tá? Já tem, ele tem muito tempo que existe, né? Ele é muito igual ao Last Day, você pode ver que essa primeira tela é igual ao Last Day, eu vou iniciar aqui, né? Olha, é muito igual ao Last Day, carregamento, né? É um Last Day de dinossauro e não é da mesma empresa, tá? E o que que acontece aqui, galera? É um jogo aí que fez bastante sucesso, só que ele meio que foi abandonado, tá? Olha aí, o gráfico é top, movimentação top, é muito tipo Last Day, né? Aqui é como se fosse aquele carro, sonho, você pode ver que é o mesmo, tá? Só que ele é um jogo aí que foi, pode, só mudou a ordem aqui, ó, porque a mochila é do outro lado, tá? Mas o resto aí, deixa eu equipar aqui, ó, vamos equipar aqui, né? E o que que acontece aí, galera? O jogo foi meio que abandonado pela criadora, tá? Parou de atualizar, né? Não tinha muita atualização e recentemente saiu uma atualização e já não é de hoje que a galera tá pedindo pra mim jogar esse jogo. Então, eu estou testando aqui, vou fazer aqui a minha primeira vez no jogo, tá? A minha primeira vez no jogo, esse bichinho aqui, ó, e é uma zebra, é uma zebra, o jogo é muito bonito, tá? Deixa aí nos comentários se alguém aí está jogando esse jogo, tá? Só quem gosta de jogar esse jogo, eu não pretendo jogar, é, tá? Não sei se eu vou fazer mais um outro vídeo, não sei, mas eu não pretendo ficar jogando ele justamente porque quando o jogo não atualiza mais, é complicado, tá? É meio complicado aí, né? Então, vamos detonar aqui. Lembrando, se você não joga, quer testar esse jogo, vou deixar link de download na descrição, tá? Link de download na descrição desse jogo aí. E é dinossauro, né? Não é zumbi, é dinossauro, né? Então a gente vê muito sobrevivência zumbi e aqui é um dinossaurão. Então, vamos detonar aqui isso aqui, ó, que parado aí? A zebra aqui, ó, já era, já era, né? E a gente tem aqui um primeiro baú aqui, abre ele aí, né? Já tem uns itens aqui. O único ruim é esse negócio aqui de um lado e do outro, você pode ver que os itens aí vão fazer muita lembrança aí ao Last Day, tá? Ah, me dá essa carne aqui, ó, carne crua, me dá essa carne aqui que eu vou colocar aqui, ó, pra mim, ó, beleza. Tem um segundo bolso ali, igual o Last Day, né? Vamos alimentar aqui, ó. Ah, tá aqui, ah, tá aqui, é pra mim fazer o negócio aqui, tem a receita, não vou colocar aqui agora, apesar que aqui já tem pra me pegar. Ah, tá aqui, já tem pra mim pegar. Entendi, então eu coloco você pra cá, só que aqui eu vou precisar de quê? Carvão, né? Fiz de madeira. Ah, isso aqui não dá pra pôr aqui, não? Ah, eu vou precisar do carvão primeiro, hein? Então, aqui é o primeiro local da nossa base, né? Primeiro local da nossa base, acho que eu já matei todos aqui, né? Vou colocar aqui, ó, tem um alto aqui também. Vamos ver os craft, tá? Dele, como que é. Tem os craft aqui, o bom dele, que também já está em português, isso é muito bom. Podemos fazer aí a machadinha, né? A picareta, né? E a lança, até o nome é a mesma coisa aí, né? Já temos aí, ó, tem o coletor de chuva, tem ali o local ali pra gente tomar banho, tem aqui, ó, esqueleto de dinossauro, hein? Deve ser pra enfeitar ali. Temos a roupa básica aqui, né? Deixa eu ver se essa aqui é a primeira roupa, essa aqui é a primeira roupa. Só ver a mochila, a mochila aqui, ó, tem que liberar essa mochila, hein? Ó, tem mais, ó, picareta e machadinha de ferro, as bancadas de trabalho aí, né? Ó, já tem um jipe, né? Eu não sei se esse jipe aí já tá no jogo, deve tá? Não sei, né? Parece que eu vulei de leve, hein? Ó, ah, eu tô com essa roupa aqui, hein? Que é a jaqueta 2 ali, hein? Sela para o dinossauro, não sei se dá pra montar no dinossauro, só que se eu for chutar, isso que nem deve ter no jogo, né? Esse é igual a last day que não tem essa barra aqui no jogo, hein? Ó, já tem as roupas ali, ó, tipo em Johnny Jones, hein? Já fala ali também, né? E vários outros craft aí, já tem uma armadura da SWAT ali, né? Aqui, ó, caminhão ali pra transportar dinossauro, capacete, já tipo o Kevle ali, ó, bem tipo... Ó, essa arma aqui é zangada, hein? É uma arma zangada ali. Deixa eu construir aqui, ó, machadinha e picareta, né? Cadê? Ali em cima, velho, deixa eu subir aqui, ó, já liberou um tente de toys aqui pra nós, ó. Então, vamos fazer uma machadinha aqui, quer dizer, picareta, machadinha. Aí já vamos aprender a mochila aqui, ó, que a gente quer a mochila. Aprender o baú aí, ó, pra gente guardar as nossas coisas, né? Essa aqui precisa de ferro, essa aqui precisa de outras coisas ali, ó. Pra gente fazer umas comidas, ó, isso aqui é bom, hein? Deixa eu pegar uma semente ali, ó. Vamos ver o que eu peguei aqui na minha mochila já. Ó, já pegou uns negocinho, ó, já pegou uns negocinho ali. Vamos deixar ele farmar aqui. Deixa ele pegar um pouco mais de trem. Galera, e outra coisa, ó, essas pedras, olha, é a mesma do Last Day, cara. Esse cara não mudou foi nada, velho, você tá doido. Eu já peguei uns negocinho aqui, ó. Deixa eu levar aqui pra minha basezinha aqui. Deixa eu ver se já... Tem corda aqui pra fazer a mochila? Ah... Tem corda aqui pra fazer mochila, hein? Deixa eu ver se eu já consigo fazê-la. Põe a corda pra cá. E vamos aqui, ó. Cadê a mochila? Ó, já vamos fazer a mochilinha pra nós aí. Vai ficar mais de boa. Inclusive, já foi equipada. Quero fazer mais baú aqui, ó. Vamos fazer mais um baú aqui. Vamos ativar o modo de construção aqui pra ver, ó. Aí, ó. Já tem mais um baúzinho. Já tem mais um baúzinho. Deixa eu ver quanto que eu tomo que eu tô de madeira. Já peguei umas madeiras? Deixa eu... É que isso aqui pega aí. Já vamos construir aqui, ó. Já vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Põe um chão aqui. Põe um chão aí. Põe um chão ali. Já tem uma porta aqui, ó. E já vamos fazer aqui, ó. Umas paredes, ó. Já vamos fazer umas paredes aí. Parede aqui. Parede aqui. Parede aqui. Parede aqui. Vou fazer duas portas, hein. Duas portas aí pra mim entrar e sair aí, ó. Beleza, beleza, beleza. Vou deixar aqui, ó. Pé de madeira, tudo nesse baúzinho aqui. Cadê? Tem pé de madeira aqui? Não tem, hein. Vamos deixar aqui, ó. Depois eu venho aqui e pego. Deixa eu ver se eu consigo fazer a horta. Aqui, ó. Acho que eu tenho esses itens aqui, hein. Opa. Esse negócio dos itens ficarem do outro lado dá uma confundida boa, viu, velho? Você tá louco. Vamos fazer você aqui. Ativar aqui a construção. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pôr ela aqui fora, aqui, ó. Beleza, beleza. Deixa eu ver como que são as sementezinhas aqui, ó. Ih, rapaz. Pus bem na porta. Pus na porta, hein. Tirar ela dali, hein. Receita. Ah, então aqui é a semente de abacaxi, ó. Que negócio do abacaxi ali que a gente coloca, hein. Cadê aqui, ó. Você, ó. Tem os cinco. Já tem os cinco. Já vou atacar lá, hein. Já tá cá lá. A material embaixo. Ah, naquela hora eu tava colocando o material no lugar errado, hein. Deixa eu ver aqui esses negocinhos aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da minha porta. Porque eu não consigo nem passar ali, hein. Aqui, ó. Aí eu peguei o material, né. Beleza. Tá ali fazendo. Eu tinha colocado isso em cima. Aí deixa eu colocar embaixo, hein. Então vamos pro mapinha aqui, ó. Eu vou tirar essa blusa. Não, eu vou com ela. Eu vou com ela mesmo. Tô nem aí. Me dá você e você aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é pra encher. É energia manga? É, rapaz. É manga, hein. Aqui a gente não pega frutos. Pega manga. Vou levar ela aqui também. Acho que eu vou levar ela no lugar de você aqui, ó. E deixa você aqui, tá. Então vamos embora. Vamos ver. Como que eu tô de fome e de sede aqui, ó. Tá de boa, tá de boa. Vamos sair do mapa aqui. Pra ver o que que tem. Sobrou muita árvore aí pra nós ainda. Vamos ver como que é o mapa do lado de fora. Apareceu aqui o comerciante. Deve ser tipo o vendedor lá do Last Day. Ah, só que ele fica num dinossaurão. Ele não fica ali no carro, né. Vamos ver como que é o mapa aqui. Tem a nossa base. Aqui, ó. Tem predeira do lado. Tem as predeiras. Tem as florestas aqui. Né. Já tem uma base ali do camarada pra invadir. Tem isso daqui. Né. Que é esse transporte. Eu não sei se ele tem no jogo. Né. Tem outras basezinhas aqui. Né. Tem a arena de cães. Jogãos. Ah, rapaz. Tem uma arena aqui. Tem mais umas paradinhas aqui. Mais umas casas. Parece que esse laboratório aqui que eles colocaram no jogo, tá. Eu não sei se ele é tipo o bunker. Se ele não tinha bunker antes, né. Se é o primeiro, não sei, tá. Vamos, vamos, vamos indo na florestinha aqui, ó. Eu tô aqui. Eu vou nessa florestinha aqui, ó. Eu vou dar uma corrida aqui. De boa. Pra chegar lá. Deixa eu ver aqui na loja. Aqui, ó. Na loja também tem várias coisas aí. Bem, bem, cara. Cara, é muito igual o Last Day, né. Caraca. Ali, ó. Já é um pacote ali pra abrir. Depois eu vou abrir lá a nossa base. Porque eu não vou ter lugar pra guardar agora se eu abrir. Então vamos entrar aqui. Vamos ver qual é o perigo dessa floresta. Então vamos chegar aqui, ó. Já tem um baú aqui, ó. Um. Aqui, ó. Vamos ver esse que é o do Last Day. Vamos pegar os baús e matar os dinossauros. E depois a gente vai farmando, hein. Aqui, ó. Acorda. Beleza. Ih, rapaz. Já é três juntos, hein. Caraca, ó. Isso é um tigre. Ó. E já veio um camarada ali em cima de mim. Já veio um camarada ali. Caraca, hein. Não é todos contra mim, é. Esse cara do amor, esses bichos aí. Caraca, hein. Ó, veio todo mundo em cima de mim, hein. Vamos aqui pegar tudo. Ele já me deu uns trens ali que... Deixa eu comer aqui, ó. Vou comer isso aqui. E aí já peguei uns trens dele ali, ó. Panela, velho. Tem uma panela. Caraca, nove de dano. Isso aqui tem quanto? Isso aqui tem 21. É, panela não é muito fraca. Não é muito forte, não. Outra mochilinha ali, de boa. O dinossauro é bacana, hein. Velocir rápido. Já era. Cara, é muito. É muito... Ó, pegou um dente dele ali, ó. Cara, é um zumbi. Tem muitos bichinhos ali, um do lado do outro. Beleza. Pegar aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse daqui, vamos pegar esse daqui. Ih, rapaz, já tá vindo dois. Dei dois. Eles me viram. Minha roupa ali tá... Ainda bem que eu subi de level ali, ó. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Ainda bem que eu subi de level ali, que já encheu minha vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, pra pegar tudo aí. Ih, rapaz, eu baixei... Demorei demais pra baixar, hein. Ó, não dropou nada. Ó, ih, rapaz, aqui ó, a zebra. Enquanto a zebra, ó, zebra. Fiquei... Ih, rapaz, a zebra correu. A zebra correu. E como que esse dinossauro já não tá arrangando essa zebra, hein. Matar esse daqui. Ó, o tigre, a gente sabe que ele é bitela. Ih, o outro me viu. O outro me viu. O outro me viu, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos devagarzinho aqui, vamos devagarzinho aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó. Vamos nesse, ó. Vai morrer também, bichão. Já era, já era. Vamos pegar esse daqui. Ó, ó. Vamos pegar esse daqui. E, ó, ó. Mais uns itens para nós, hein. Já tem uma zebra morta aqui, hein. Quem matou essa zebra? Deve ser que... Será que foi aquele cara que foi atrás de mim? Peguei. E pega aí, beleza. Ó, tem mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Mata ele, hein. Aí. Acho que já matei todo mundo, né. Porque essa aqui é o... A florechinha mais fácil, né. Então ela é mais de boa. Ai, tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Matei todo mundo, não. Até esse daqui também. Beleza. Esse daqui. Ah, esse aqui não tinha pegado, não, hein. Acho que deve ser o último. Último, é, baúzinho. Vazio, hein. Que bom. Que bom. Eu vou até deixar uns itens aqui, ó. Porque, ah, eu vou começar a farmar, tá. Deixa isso aqui. Por enquanto fica assim. Que eu vou farmar os itens que tá aqui, tá. Vou pôr no alto e já farmar. Ah, eu acho que acabou surgindo, hein. Matamos dinossauro tudo, hein. Então, ó. E tem mais aqui. Esse aqui parece ser boot, hein. Ah, né. Dinossauro mesmo. Dinossauro mesmo. Já era, já era, já era. Então, ó. E tem mais um bicho aqui, rapaz. Esses bisandantes, tá saindo esses animais, ó. Ó, esqueci de abaixar. Eu fui direto nele. Vamos pegar ele aqui, ó. Depois da árvore, ó. Depois da árvore. Não, é porque ele até pulou na hora que morreu, viu. Você tá doido. Então, eu vou deixar ele pegar aqui. Então, galera, esse aí foi Jurassic Survival, tá. Como eu falei aí no início, né. Um jogo aí que meio que foi abandonado pela criadora. Mas um jogo aí da hora. É minha primeira vez aí. Muita gente pediu. Então, jogando aí. Se você quiser testar esse jogo aí pra ver se é bom. Ou não, se você gosta ou não. Vou deixar a link de download na descrição, tá. Então, espero aí que vocês tenham gostado. A galera que tava pedindo aí pra mim. Pra mim. É, eu tenho um zumbi aqui, ó. Zumbi não. É dinossauro, né. Galera que tava pedindo aí pra me jogar. Então, fomos. Fizemos um teste aí no jogo. Mas não tem como não falar que é idêntico ao Last Day, né. Só mudou o fato ali. As cores dos negócios. E de ser de dinossauro, a vez de ser de zumbi, tá. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Eu sou o Balto. E vejo no próximo.